Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom molecada, como vocês podem ver pelo título e pela termineio do vídeo, 5 mil inscritos, ok? Mano, desde já eu agradeço, mano, a cada mil inscritos, pra quem não sabe, eu tenho... No caso, eu vou fazendo um vídeo especial como esse, ok? Geralmente, esses vídeos especiais de mil e mil inscritos que eu tô trazendo pra vocês ocupam a posição do vídeo do dia. Então, o certo seria eu postar isso aqui e não postar mais nenhum vídeo hoje. Porém, cara, tá rolando a semana do I, e obviamente, como eu falei, de segunda a sexta vai ter vídeo sim com o nosso Master I, que é tão pedido e tudo mais. Então, esse digamos que vai ser um vídeo bônus do dia, beleza? Não fugindo do assunto e também do costume, né? Pra quem não sabe, como eu já falei, até os 10 mil inscritos, eu vou estar sempre trazendo um vídeo especial de mil e mil, ok? E hoje chegamos em 50% dessa série, digamos assim. Caras, o canal, ele tá crescendo de uma forma incrível pra mim. Obviamente, até pros inscritos, mano, todo mundo fala, porra, esse cara é hacker, esse cara é bot, mano, parabéns, alguns falam. Enfim, basicamente, esses vídeos especiais que eu trago pra vocês sempre é pra agradecer e contar um pouco de como anda o canal. E esse aqui não vai ser diferente, beleza? Galera, vamos começar falando sobre haters, né? Haters é sempre o assunto mais polêmico do canal, afinal, cara, querendo ou não, o nosso canal, ele cresce em uma velocidade gigante pra um canal pequeno. Então, galera, olha só, quanto a haters, eu tenho certeza que pelo menos um vai assistir esse vídeo, então eu já vou mandar um recadinho direto pra você. Hoje de manhã, cara, eu acordei mais ou menos 5h30 novamente, E entrei no canal e recebi uma puta mensagem de um, cara, de um maluco que simplesmente caiu de paraquedas e resolveu me julgar. O maluco falou que eu não dou atenção pra galera do canal, falou que eu sou um babaca aqui, o meu canal tá de pé porque eu sou bot, que eu sou hacker, mano. Então, olha só, se faz o seguinte, você, hater, você que me mandou essa mensagem, que com certeza vai estar vendo esse vídeo, e qualquer outra pessoa que acha que eu não dou atenção pra galera do canal, Por favor, faça o seguinte, vá no canal aí rapidão, claro, não se esquecendo de deixar deslike em todos os vídeos, né, porque você é um babaca. Vai lá, clique em qualquer vídeo e veja os comentários. Procura aí, eu te prometo que 90% dos comentários vão estar respondidos em todos os vídeos. Eu não sou aquele tipo de youtuber que ignora os inscritos, eu sempre tô respondendo, eu sempre tô interagindo, por mais que eu não tenha um contato direto com a galera através de algo que não seja o canal e o game, eu sempre tô tentando ter uma interação boa com vocês, mano. Então, quando eu recebo mensagens que nem essa aí, cara, que nem um maluco falando que eu não dou atenção, que eu não tenho respeito pelos meus inscritos, mano, eu simplesmente mando você ir tomar naquele lugar, beleza, cara? Com esse canal aqui, com esses 5 mil inscritos que eu tenho, que a gente tem, no caso, eu já assumo uma responsabilidade que muitos não assumem, entendeu? Então, cara, querendo ou não, o nosso canal tem um potencial muito grande, e eu não duvido que daqui a um tempinho, né, como eu falei no último vídeo, eu não duvido que daqui a uma semaninha eu vou estar fazendo um especial de 5 mil, né, isso que eu tinha falado no último vídeo e durou, no caso, né, aconteceu que não foi nem uma semana, e sim alguns dias e já estamos aqui. Então, galera, por favor, se você vem aqui e quer me julgar, cara, por favor, tenta pegar esse vídeo como uma base e procura aí, cara, qualquer vídeo nosso. Sempre eu tô respondendo, tô interagindo e tudo mais, cara, então, querendo você ou não, não tem motivo pra você querer falar que eu não tenho respeito pela galera, cara. Claro, não dá pra agradar todo mundo, mas eu sempre tô tentando, beleza? Fechou, mano, chega de falar sobre hater, hater é um negócio ridículo, nem precisaria estar falando, mas como eu falei e como eu prometi, eu sempre vou estar deixando um tópico, digamos, separado pra esses vídeos especiais, mano. Vamos começar falando sobre a entrada, novamente, de gente, de vocês, praticamente, pro canal. Galera, olha só, o nosso canal completou 4 mil inscritos, se eu não me engano, há 6 dias atrás. Mano, isso dá uma semana, nem uma semana direito, 6 dias, pô. Já provou a pensar quanto tempo isso aí é. Um canal com 4 mil inscritos vai pra 5 mil, a gente pega mil visualizações em média de 24 horas em todos os vídeos, não importa o vídeo que eu posto, sempre tem uma boa quantidade de views. E, galera, simplesmente eu tenho que agradecer vocês por isso, mano. Vocês me deixam uma entrada, digamos assim, pro YouTube, e simplesmente eu tô aproveitando, beleza? Vamos falar um pouco sobre comentários. No último vídeo, ou melhor, no último vídeo desses especiais aí, a galera falou, poxa, você tem 10 mil likes e 9 mil comentários, que hack é isso aí? Cara, é o que eu falo pra você, é o que eu falei pros haters agora há pouco também, mano. Entra em qualquer vídeo meu e vê se eu não respondi 90% das perguntas ou dos comentários em si, velho. Eu sempre tô respondendo, cara, não tem o porquê eu não dar atenção pra vocês. Vocês sempre tão aí interagindo comigo, cara, e obviamente eu não vou deixar vocês na mão. E também vou tá interagindo com vocês, mesmo que não seja uma interação, digamos que direta, por uma call ou algo do gênero, beleza? Um contato sempre é bom, cara. Beleza? Então sim, galera, a gente já bateu mais de 10 mil comentários também, isso é óbvio, cara, nosso canal tem mais de 200, 300 comentários por vídeo. Então, cara, eu simplesmente me sinto foda com tudo isso aí. E, obviamente, a fama não é uma coisa que vai subir a minha cabeça, porque, cara, se fosse a fama, né, se realmente a fama me atingisse, eu já ia estar me achando pra caralho, porque, cara, 5 mil inscritos pra mim é uma coisa que não tem preço. A cada inscrito que entra no canal, pra mim é uma alegria tremenda, tá ligado? E simplesmente é isso, cara, é basicamente isso que eu sinto, cara. Não é 5 mil, 6 mil, 7 mil que vão mudar, mano. A cada inscrito que entra, cada vez, tipo, me dá uma sensação boa, tá ligado? Porque é mais um cara que deve ter curtido o meu trabalho aqui. Bom, galera, olha só. Como eu falei no começo do vídeo, tá rolando a semana do E, beleza? A semana do E tem vídeo de segunda a quinta, builds variadas e tal. Então, basicamente, agora eu tô passando no final do vídeo só pra dizer pra vocês que vai ter vídeo, sim, não se preocupe. E, novamente, eu quero pedir desculpa se a sua build não aparecer no canal, porque, como eu falei, foram mais de 50 builds que eu recebi. Então, nem todas vão estar participando aqui desses 5 vídeos, beleza? Quanto a streams, galera, eu não tô fazendo porque o meu PC não tem condições de rodar uma stream sem cair, sem dar bug nele, em si. Então, eu tô tentando arrumar pra futuramente abrir umas streams, beleza? Basicamente, é isso, gurizada. Muito obrigado por esses 5 fucking mil inscritos, cara. Nossa família só cresce no YouTube. E, cara, isso com certeza é resultado de um trabalho que talvez pra muitos seja bem feito e pra muitos, infelizmente, é uma bosta, como os caras mesmos falam nos comentários diversos. Mas é isso aí, galera. Obrigado por tudo. É nóis. Até daqui a algumas horas no próximo vídeo. Fui.